Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui no canal e olha só, vídeo muito top, muito legal, por isso que quero já convidar você já se inscrever no canal. Gosta de marketing digital, renda extra, automações, então cara, vai, se inscreve aí, porque olha só, vamos começar a falar muito também sobre anúncios, anúncios, prática de pago e tudo mais no canal, então se inscreve aí, clica no botãozinho logo abaixo de se inscrever, tá? Por isso nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você uma forma que você, por exemplo, se você tem dificuldades aí pra criar página de venda, eu sou uma pessoa que também não sou 100% pra criar página de venda, eu tenho criatividade de criar conteúdos e tudo mais, produto pra vender, mas quando chega ali anúncios pago, domínio, domino, tudo, essa questão de tráfego pago, mas na hora de criar página de venda, meu amigo, faço, mas encontrei uma forma melhor pra se trabalhar, Então eu vejo também que hoje muitas pessoas usam isso, né, você pode estar reparando que hoje quando você vai lá e clica no cyber mais, os anúncios, você acaba se deparando com uma automação, é isso mesmo que eu vou mostrar pra você, então pra isso, você já não precisaria mais usar página de venda, até porque lá dentro você consegue mesmo colocar teu pixel, os eventos e tudo que tu precisa, e fechar vendas tudo no automático, imagina que você tá lá viajando tranquilo, ou indo pra uma outra cidade, dormindo, descansando, mas a tua automação tá atendendo teu cliente, atendendo as pessoas, tirando dúvidas, conversando e fechando venda. Bom, já se inscreveu no canal, então vamos lá pra tela, eu vou mostrar pra você qual que é a ferramenta que eu tô falando aqui, como que ela funciona e como você vai substituir tua página de vendas e começar a usar essas automações. E também, friso aqui, na descrição do vídeo, vou tá deixando aqui o fluxo pra você testar o link, você clica lá, testa o fluxo, se você gostar, você faz sua aquisição aí pra você começar a usar esse tipo de mecanismo, esse tipo de fluxos aqui pra automatizar todas as suas vendas, tá ok? Vamos lá pra tela então. Pessoal, o que que eu estou falando aqui ó, é Typebot, tá? Aqui eu já estou num fluxo, tava trabalhando em cima dele, mas eu tô falando dessa ferramenta aqui, o Typebot, tá? Typebot, eu tenho aqui o Typebot ilimitado, tá? Se você tiver interesse, quem de você, você tá assistindo o vídeo, tem Typebot, não é ilimitado, quer ter Typebot ilimitado? Então, entra em contato conosco lá no link aqui, lá embaixo, na descrição do vídeo, tem o site subindo vendas.com.br, tem o contato, nosso suporte lá, você pode estar entrando em contato direto no WhatsApp, tá? Então, olha só, o que que tu vai fazer hoje? Vai ser, vai criar um fluxo do zero, do jeito que você quiser, ou você vai usar fluxos prontos, que você pode já editar eles e deixar do jeito que você quer. Claro que ele não vai vir exatamente no jeitinho que tu quer, né? Que tu, são fluxos que são montados, né? Prontos, mas que você tem que ir lá e editar, por exemplo, mudar o nome do atendente, mudar o nome do produto, mudar o nome do vídeo de apresentação, mudar a página, os links que estão lá dentro, essas coisas assim, são detalhes, tá? Que você precisa mudar. Então, por exemplo, você pode clicar aqui, ó, pra criar, tá? E outra coisa, não vou, é, pra você, eu vou deixar o link, posso estar deixando o link ali pra vocês criar a conta no Typebot, pra vocês criar uma conta gratuita, tá? Sem custo nenhum, tá? Sem custo nenhum, e até mesmo o gratuito, supre muito, olha, dá pra você criar e trabalhar com fluxos e colocar eles pra rodar em anúncios, muito, muito mesmo. Aí depois, com o tempo aí, você, claro, você coloca ele ilimitado se você quiser, tá? Então, é só, começar do zero, então, você pode clicar aqui, ó, e começar um fluxo do zero. Aqui é tudo muito bacaninha, porque é tudo em português, ó, bem simplesinho, aqui já tem o início. Então, por exemplo, você vai colocar aqui um texto. Aqui tá só uma palhinha pra vocês entenderem um pouquinho mais aqui do que que é, ó. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Já faz uma pergunta aqui de cara, deixa eu colocar aqui assim, ó. E aqui, aqui são pra você adicionar variáveis, tá? São as variáveis, então aqui você vai colocar o que aqui? É, opa, fugiu. Digite aqui o seu nome. Ah, aqui você vai colocar aqui, acende e enviar, mas olha. Enviar. E aqui você vai salvar essa variável aqui, ó. Salve a variável como nome. É o que você quer? Então, você vai criar essa variável como nome. Pronto. Tá? Agora, para continuar nosso atendimento, eu vou querer saber o WhatsApp dessa pessoa. Agora, para continuar meu atendimento, eu vou colocar assim, você coloca como você quiser. Gostaria de saber... Saber seu WhatsApp. Você deve estar pensando, ah, a pessoa não vai me mandar o WhatsApp dela, de repente ele não vai querer, blá, 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 blá. Não, pessoal. WhatsApp. WhatsApp. É isso aí. Eu coloquei aqui como exemplo, tá? Só estou colocando isso tudo como exemplo. Você vai melhorar muito mais isso aqui. Você vai colocar como aqui. Me diga agora seu WhatsApp, que eu vou te enviar um conteúdo gratuitamente e tal. Coloca aqui. Ou preciso seu WhatsApp para me enviar um conteúdo. Você vai receber tudo no teu WhatsApp. Você coloca aí, tá? E daí, mesma coisa. Coloca aqui. Digite. É a mesma coisa. Digite aqui. Seu WhatsApp. Enviar. E a variável é... Pode salvar com o WhatsApp, o WhatsApp, como você quiser. Vamos ficar melhor. Agora a gente coloca mais um aqui. Legal. A partir... E agora eu vou te mostrar um método que muitos estão usando e faturam. faturando muito com essa estratégia. Posso... Posso continuar? Posso te mostrar? Para nós interagir aqui, tá? Para nós interagirmos. Pessoal, desconsidera aqui as minhas... Minhas coisas aqui. Eu nem vou colocar acentos aqui, senão eu vou perder muito tempo, tá? Desconsidera aí, tá? Então, olha aqui. Beleza. E aqui... Agora a gente vai colocar o quê aqui? A gente coloca uma variável aqui. É um botão, digo, tá? E aqui para a pessoa colocar sim ou não. E se ela responder sim, a gente vai ligando aqui as caixinhas. Agora, se ela colocar sim, vamos colocar... A gente vai colocando textos, tá? E vai adicionando aqui. Então, a gente vai criando aqui, por exemplo, né? Se ela digitar sim... Legal. Veja este vídeo. Por exemplo. Ah, veja este vídeo. Aí, o que você faz? Vem aqui, ó. Vamos achar aqui a opção do vídeo. Cadê? Aqui, ó. Veja este vídeo. Aí, você cola a URL do vídeo aqui, ó. Que aceita, compatível com o YouTube. Vídeo, esses aqui, TikTok e outros, tá? Então, copia o link, coloca aqui. Tá? De um vídeo aí que você tenha. Vou pegar um videozinho aqui. Link de um vídeo. Aqui, pessoal. Coloca o link do vídeo aqui, ó. Proporção, a largura, normal. Nem precisa nem mexer. Deixa tudo padrão. E pronto. Olha aqui, ó. O vídeo já está aqui. Então, legal. Veja o vídeo. Mas você vai melhorar todos esses textos aqui, tá, pessoal? Então, só para agilizar, mostrar aqui como fica. Mas vocês vão montar do jeito que vocês quiserem isso aqui. E isso aqui, pessoal, tem no treinamento, tá? Que é o robô automático que eu tenho. Eu vou estar deixando o link na descrição também. Que mostra como vocês criam essas automações. Como você vai criar do zero uma para você ter. E também você recebe fluxos prontos, tá? Vou deixar o link na descrição, tá? E aí, pessoal. Bom. Mais ou menos só para vocês entenderem. Aí você faz o quê? Liga aqui, ó. Liga ele. Só vai fazer essas ligaçõezinhas aqui. Vai ligar com esse aqui. Esse aqui. Tu vai ligar com esse aqui. Esse aqui. Você vai ligar com esse aqui. E esse aqui. Vamos supor que ele disse que sim. Ah, se ele disser que não, você coloca outra coisa aqui. Aí você vai usar a sua criatividade aí, tá? Vamos visualizar agora aqui. Só para nós ver, ó. Como que ficaria, por exemplo, esse pequeno fluxo aqui que a gente está fazendo, tá? Visualizar. Então, olha aqui, ó. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Claro que no treinamento, pessoal, ali no robô automático, a gente mostra como mudar o fundo, tá? Você pode estar colocando um fundo igual ao Instagram, você pode estar colocando um fundo igual ao WhatsApp. Então, a pessoa, quando entra lá na tua suposta, onde que você vai substituir a tua página de venda, vai estar colocando um fluxo para atender. A pessoa vai estar achando que está conversando no WhatsApp ou Instagram, tá? Então, aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, um número aqui de WhatsApp, tá? Ele vai aceitar porque também você pode estar colocando que exigir que o número seja verdadeiro, tá? Tem a opção, tá? Então, ele vai conversando, ó. Legal, a partir de agora, sim. Pronto, olha que legal, tá? Que legal, olha só. E assim, ó, aqui vai prosseguindo, tá? Eu usei só como isso aqui tudo aqui, como um exemplo para vocês entenderem o que que essa ferramenta faz, o que que isso faz, o que que isso pode fazer para você. Aqui, ele iria fazer, por exemplo, mostrar o teu vídeo, a VSL, né? Seu vídeo de apresentação do teu conteúdo, teu produto. Você pode estar colocando várias coisas aqui, vídeos, prova social de pessoas falando do teu produto. E aí, vai continuando, vai continuando, até que no final, tu pergunta se a pessoa tem interesse, se você pode passar o link para ela fazer a aquisição. Ela vai colocar que sim, e eu, a ferramenta já manda no automático para ela, tá? Então, claro, eu teria que publicar, né? Para isso aqui, tá tudo valendo. E aí, eu viria aqui em compartilhar, pegaria esse link aqui, ó. Esse link aqui, eu ia copiar e ia colocar lá na minha campanha, nos meus anúncios, para rodar o meu bot. Aí, de automação, tá? Isso aqui é só o modelo, aqui eu ia salvar, né? Como, por exemplo, aqui, teste. Aqui, pronto. Se eu voltar aqui, ó, vocês podem ver que já está aqui o fluxo, tá? Ah, não quero esse fluxo mais, então eu clico aqui e apago ele, tá? Sem problema nenhum, fico aqui. Tem o fluxo aqui, pronto, que a gente usa, que eu uso aqui também, ó. Tá? Que olha só como aqui é, foi montado, tá? Que pode, você pode também estar mandando áudio, vídeo, tudo, tá? Tem delay aqui de espera, para a pessoa escolher. Olha que legal, tá? Aqui, ó, vai mandando. Ele vai dando um delay, um tempo, tá? Para a pessoa colocar. E esse fluxo aqui, eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo, para vocês testarem ele, tá? Então, não preciso nem mostrar tudo. Eu vou estar deixando ele aqui na descrição. Se você depois participar desse fluxo aqui e tal, você vai ver que vai receber depois uma mensagem lá no teu WhatsApp. Você vai estar recebendo o link de aquisição também aqui, ó. Tá? Do produto. Então, bem tranquilo aí. Então, é isso aí, pessoal. Bom. E, bom, pessoal, aqui é um fluxo já pronto, tá? Tem fluxos de pré-entrevista, formulários, tem modelo de formulário, né? Tem, existem vários fluxos, tá? Existem mais de 700 fluxos que hoje que existem aí, que a gente pode dizer que são bons. Mais que isso, fluxos que acabam sendo repetidos, fluxos que você nem vai usar tanto, tá? Então, eu vou estar deixando um modelo de fluxo ali embaixo para você fazer a tua escolha. Escolher pelo qual você quer fazer a sua aquisição. Se você quer, eu vou estar colocando o fluxo lá. Se você quiser ter somente os fluxos, você vai escolher uma opção. Se você quiser ter também o curso, tá? Robô Automático também vai ter a outra opção. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo, tá? Muito bem, muito bem. Espero que você tenha entendido, tenha gostado também. Mas se você não entendeu, pode colocar um comentário aqui na descrição do vídeo. Eu sempre vejo e vou responder você, tá? Se tiver mais dúvidas, quiser conversar talvez comigo, mande uma mensagem lá no meu Instagram. Também me siga lá no Instagram. Já me segue no Instagram lá também. Osmar Cola Oficial, tá? Vai lá, me segue lá. Eu posto muitos stories e vídeos lá para lançamento de outras novidades, dicas, informações. Eu posto tudo lá, então, se você quiser ficar por dentro, já vai lá e já começa a me seguir, tá bom? E claro, se inscreve aqui no canal para você não perder nada de novo que surge aqui e tal. Então, pessoal, agradeço. Agradeço você que assistiu o vídeo até agora. Vou deixar outras opções de vídeo aqui para você seguir vendo outras novidades, outras tendências e tudo mais que temos aqui no canal. E te aguardo já no próximo vídeo. Grande abraço. Fui. Fui.